Ei, criançada, tá joia? Tudo bem com vocês? Eu vim aqui fora hoje para gravar essa aula especial, porque eu quero fazer uma lembrança das nossas últimas aulas. Vocês lembram da aula que a gente fez sobre a paisagem sonora? Onde a gente tinha que prestar atenção nos sons da natureza e os sons do ambiente? Escutem só. Ó. Aqui, onde eu moro, eu estou escutando o vento batendo na folha da bananeira, a maritaca cantando, de vez em quando passa um carro, ó. Foi só falar. Vocês estão vendo? E olha que legal, esses sons da natureza, tanto o som da maritaca, do passarinho, do carro, do trator, do vento. Tem características muito interessantes. Uns desses sons têm um som agudo e o outro grave. Mas o que nós vamos trabalhar aqui hoje é a duração desse som. O que eu quero dizer com a duração do som? Tem um som que é curtinho e tem um som que é longo. Olha o vento. Olha esse som que vai aparecer agora, ó. Ó. Ele é um som longo ou um som curto? E essa buzina? É um som longo ou um som curto? Vamos para a nossa aula de hoje, hein? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.